Ae, olha pra ver o tanto que ela tá louca, porra Ela fuma maconha e fica muito maluco Ae, chama seu bote inteiro, novinha Pode crer, ae Ela fuma maconha e fica bem maluca As amigas fuma maconha e fica bem maluca Tati joga, bunda vem, Nanda joga, bunda vem Gabi joga, droga, droga, bunda vem, bunda vem Tati joga, bunda vem, bunda vem, Nanda joga, bunda vem Ela fuma, mamaconha e fica bem maluca As amigas fuma maconha e fica bem maluca Tagi joga, bunda vem, Nanda joga, bunda vem Gavi joga, droga, 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 bunda vem Eita caralho, que mina maluca no bailão, ela se acaba Balança, balanço, lança, balança, balança Tati joga bunda bem, tanda joga bunda bem Gabi joga bunda bem, tanda joga bunda bem Gabi joga broga, broga, bunda bem, bunda bem Ela fumou uma maconha e fica bem maluca As amigas fumam maconha e fica bem maluca Ela fumou uma maconha e fica bem maluca As amigas fumam maconha e fica bem maluca Tati joga bunda bem, tanda joga bunda bem Gabi joga broga, broga, bunda bem Ela fuma uma maconha e fica bem maluca As amigas fuma uma maconha e fica bem maluca Tati joga a bunda bem, dando joga a bunda bem Gabi joga a boca pra cá Bunda bem, Tati joga a bunda bem Gabi joga a boca pra cá Bunda bem, bunda bem Eita caralho, que mina maluca no bailão Ela se acaba Balança, balança o lanço Balança, balança rado Tati joga a bunda bem, dando joga a bunda bem Gabi joga a boca pra cá Bunda bem, Tati joga a bunda bem Não joga a bunda bem Gabi joga a boca pra cá Bunda bem, bunda bem Eita caralho, que mina maluca no bailão